Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar uma dicasinha aí de upgrade. Vou colocar na minha bike esse selinho aqui, ó. Esse selinho foi comprado na China, que é o modelo EC90 Pro 143. É um selinho bem bacana, eu tô com a balança ali, vou mostrar pra vocês o peso dele. E ele é mais curtinho e ele foi R$ 81,00. Na verdade esse selinho não foi comprado por mim, ele foi comprado por um amigo meu, Matheus. Só que ele não gostou muito da geometria da bike dele, por ele ser pequeno ele não conseguiu encaixar muito bem. Aí como eu tô com alguns problemas aí de dores devido ao meu selinho, que é esse prólogo scratch aqui. Que é um selinho normal, né, tamanho normal. Vou tentar fazer o teste com esse aqui que é um pouquinho menor, pra ver se encaixa melhor, se fica legal. Sim, ele já tem algumas vantagens, que ele é mais leve, ele tem essa abertura aqui, né, pra não apertar ali o períneo, enfim. Por R$ 81,00 você não encontra nada disso no Brasil. Então eu quero agradecer o Matheus aí por me emprestar, por fazer esse teste aí. E se eu gostar dele, você já sabe que tu perdeu, né. Mas já posso adiantar uma coisa pra vocês, é bem bonitinho, hein. Você não fala que é da China, tem um acabamento muito bom, material muito legal. Enfim, vamos ao vídeo, vai ser um vídeo curtinho, mas que vai ser uma dica bacana aí pra quem tá querendo comprar um selinho. Tamo junto, de bike na montanha. Vamos lá, galera, vamos à pesagem aqui do selinho. 229 gramas, agora eu vou remover o prólogo scratch e vamos ver quanto que ele pesa também. Bom pessoal, acabei de remover aqui o meu selinho, tô tirando aqui as pecinhas que seguram aqui, né, do canote. Pra dar uma limpada, como é que fica. Fica muito tempo sem tirar, ela fica cheia de terra ali. Então já aproveitar que eu tirei o banco, vou fazer uma limpeza aqui. E claro, vou mostrar pra vocês agora o peso do meu selinho antigo. Bom, vamos lá, galera, vamos pesar aqui agora o prólogo scratch que veio na bike. 335 gramas, quer dizer, aquele outro é 100 gramas, 100 e pouquinho mais leve do que ele. 106, né, deu 229, aquele outro eu não lembro agora o resultado, enfim. Bom, já tá aí no lugar, como vocês podem ver, ficou bem bonitinho, cara, pequenininho, ele realmente é bem estiloso. Olha só como ficou maneiro. E ainda não fiz aqui os ajustes, as regulagens, né, pra botar ele talvez um pouquinho mais pra baixo, um pouco mais pra frente ou pra trás. Isso eu vou fazer quando eu subir na bike e sentir o que eu preciso melhorar nele. Mas em questão de estética, ele ficou muito maneiro. Colocar é mole. Ficou bonito? Ficou. Mas a gente tem que saber se ele é bom realmente. Então é isso. Daqui a pouquinho eu volto com a avaliação final aí. Tamo junto. Fala pessoal, pra variar, Petrópolis com chuva. Não aguento mais chuva. Bom, mas vamos falar do banquinho. Fiz dois testes com ele, bem maneiros, bem maneiros mesmo. Um foi em um estradão, em torno de 60 km mais ou menos, lá em Minas Gerais, em Carandai. Aquele roleazão mesmo que sobe muito, desce com aquelas costelinhas que a bike bate bastante. E foi bem demais. E ontem eu fui pro Vale da Lua, que é uma trilha muito famosa aqui da cidade. Onde é bem técnica, então tem muito buraco, a bike bate muito. E mais uma vez, ele foi muito bem. Num resumo geral aqui, eu gostei muito do selinho. Tá aprovadíssimo. É muito confortável. Não é confortável porque ele é macio em si. Aqui na parte de cima dele, ele é até duro. Ele tem pouca borracha. Mas se você fizer uma bermuda boa, com um acolchonamento confortável, não vai ser problema nenhum também. E esse buraco que faz uma diferença bem grande. Dá um conforto extra. E ele, por ser pequeno, ele encaixa direitinho aqui na bunda. Não fica sobrando nada aqui na frente, né? Onde geralmente os bancos maiores ficam. Então, assim, o encaixe foi muito bom. Tanto que eu fiz esses pedais aí. Um de 60, outro de 50. E assim, com níveis diferentes de trepidação. Mas num resumo geral, eu gostei muito. Cheguei em casa sem nenhuma dor que eu tava sentindo antes de usar esse banco. Que eram umas dores ali nas partes baixas. Enfim, não senti dor nenhuma. Vou deixar pra vocês um modelo desse daqui. E assim, Shopee, AliExpress, você encontra um monte desse tipo aí. E ele realmente é muito maneirinho. Então, testado e aprovado. Tamo junto e até o próximo. Valeu, de bike na montanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho